Beleza, galera? Jornal do Francisco falando. Estamos aqui com mais um Tocando Uma Rapidinha. Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comenta, compartilha, ativa as notificações aí no sininho. Beleza? A música de hoje é Tocando Uma Rapidinha. Não, a música é Jogo de Sedução do Grupo Revelação. Maravilha. Eu vou fazer diferente. Vou ensinar a música, depois eu mostro como que fica na prática. Vamos para o solo. Vou apestando aqui na quinta casa. Primeira dica. Procurar usar as paletadas alternadas. Tocar com os dedos certos. Ajuda bastante na hora da execução. Vamos lá. A parte da harmonia. Os acordes são Dó maior. Dó com a sétima. Fá maior. E Fá menor. Uma dica aqui para os acordes é você prestar atenção na montagem. Dó maior. Para o Dó com a sétima eu só acrescentei o dedo 4. Do Dó com a sétima para o Fá eu mantenho o dedo 1. E do Fá. Para o Fá menor eu vou manter os dedos 3 e 4. Só vou mudar o 1 e o 2 ali. Beleza? Para decorar a música nós vamos contar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos tocá-lo para você ver na prática. E a música fica nisso o tempo todo, né, meu velho? Então, recado dado, jogo de sedução do Grupo Revelação, mais as dicas. Eu vou deixar aqui disponível na descrição do vídeo a tabulatura do solo, beleza? Para ajudar a galera aí que não consegue pegar só vendo. Vamos tentar melhorar aí. Em breve vou colocar nas edições dos vídeos e tudo mais. Vamos nessa, galera. Tamo junto.